Fiz questão de me fazer presente porque tomei a iniciativa em abril de apresentar um requerimento na comissão que eu presido, aprovado por unanimidade, para discutir essa questão da telefonia fixa e móvel, conhecidíssimo telefone celular, para encontrarmos uma saída. Quero aqui cumprimentar também o João Moura, em nome dele, todos se sinto cumprimentados e serei bastante breve porque não estava programado para me falar. Político se deixar, fala demais, então prometo aí cinco minutinhos apenas. Nós constituímos lá na comissão e fizemos várias audiências públicas. No início, principalmente as operadoras se preocuparam. A nossa comissão é de fiscalização financeira e controle, controla toda a esfera do governo federal, inclusive concessões. E eu disse àqueles que me procuraram que ficassem tranquilos, porque o objetivo era juntos construirmos algo para melhorar. Com certeza vocês terão problemas aí de legislação, problemas das prefeituras, problemas com a Anatel, problemas com o Ministério das Comunicações, problemas com o Tribunal de Contas da União. E nós vamos juntar todas essas representatividades e construímos algo que seja melhor para o país, que é meu dever brigar pelo Brasil e pelo povo brasileiro. E nada melhor que é construirmos isso juntos. Tivemos algumas audiências públicas, tudo resumidamente aqui. Depois constituímos um grupo de trabalho, tomamos conhecimento de inúmeras CPIs instaladas por vários estados e municípios do nosso país. E eu disse que tinha que prevalecer nós lá. Eu entendo, respeito, sou um deputado municipalista, sou vice-presidente da frente nessa área, mas entendo que essa questão tem que ser discutida em nível federal. Isso é para discutir com o governo federal, com a Anatel, com o Ministério das Comunicações, com o Congresso Nacional, com o TCU, porque imagine se cada município usar a lei deles, ou aprovar uma lei. Não adianta nós resolvermos o problema no município de Florianópolis, a minha capital, e os demais municípios do país. Essa questão tem que ser nacional. E nós temos que ter autoridades para isso. Claro, respeitando o vereador, respeitando o prefeito, o governador, trabalhamos juntos nesse sentido, mas essa questão não pode ser discutida isoladamente. Foi nessa linha de raciocínio que nós constituímos um grupo de trabalho, já visitamos todas as empresas operadoras, trocamos ideias, aprendemos muito com vocês, aqui eu vejo a maioria das pessoas que nós visitamos estão aqui presentes, depois tivemos a oportunidade de conversar fora mesmo das apresentações, e saímos de lá com uma outra visão. Qual a visão? Primeiro, no grupo de trabalho, nós indicamos o deputado Jerônimo, do Rio Grande do Sul, que é o relator do nosso grupo de trabalho. E ele iria apresentar hoje, às 16 horas, eu marquei a semana passada para hoje, às 16 horas, ele apresentar o desenho do relatório dele. Quando recebi, na última quinta ou sexta-feira, o convite para vir aqui, suspendemos a apresentação, passamos para o próximo dia 2 ou para a semana que vem, para apresentar primeiro aos 40 deputados da comissão, e depois já estaremos abertos, antes de apresentar o relatório, ainda continuar ouvindo vocês, que é o que tem um sentimento, intimidade com o assunto para nos ajudar. O que nós queremos é melhorar a qualidade, e vocês não pensam diferente. Nós temos, deparamos com um dos obstáculos, porque eu não vou falar dos demais por causa do tempo, sobre a questão da instalação de antenas. Acabamos descobrindo nas discussões, e a maioria da população nem sabe disso, porque eu estou participando de debates, reuniões, palestras, e como as pessoas já sabem que eu estou à frente disso, as pessoas perguntam, e a telefonia é celular, isso é uma vergonha, isso não funciona, também a fixa, a internet, a lentidão da internet, tem que melhorar a velocidade, enfim. Mas o que mais me chamou a atenção, e nós temos que dar um basta no Brasil, é quando uma operadora solicita a licença em uma determinada prefeitura para a instalação de uma antena, e que nós temos prefeituras que levam um ano. E hoje aqui foi me informado que tem prefeitura levando mais de um ano. Isso não pode ser coisa séria, isso é atraso, com a velocidade, com a rapidez que o mundo hoje exige de todos nós, nós não podemos admitir isso. Então, eu sugeri, junto com outros parlamentares, e também acordado com muitos aqui presentes, de que nós vamos tentar resolver esse problema, se não, não dá mais, porque tem lá a lei de antenas, não dá mais para a gente mexer, porque ela está bem adiantada, mas nós poderemos complementá-la, e mesmo apresentando projetos separados, independente de comissão, e algo parecido. Uma delas, por exemplo, estamos sugerindo que a prefeitura terá até 60 dias para dizer se instala ou não. E por que não instala? Nós estamos discutindo isso. É uma forma de agilizar. E aí a população vai saber por que o telefone celular não está funcionando para a prefeitura, no município dele. Porque a prefeitura não quis dar licença. Nós temos que ser mais transparentes nisso e encontrar a saída. Aí, se é problema de licença ambiental ou administrativa, nós temos que buscar esse entendimento. Mas eu observei de manhã, já anotei duas páginas aqui, eu vim para cá com propósito e disse ao Jerônimo que nós iremos lá para escutar. Eu vim aqui para escutar, anotar, porque ninguém é melhor que vocês para nos ensinar. Eu já anotei duas páginas ali de detalhes, que é muito importante para a gente levar para lá, e até mesmo para uso pessoal no dia a dia, que não dá para ignorar esse assunto. A questão da energia, ontem eu presidi na nossa comissão uma audiência pública sobre energia elétrica. A energia, ela não dá para depositar energia, ela é contínua. Então, é um assunto muito sério e que os grandes eventos, mega eventos, estádio de futebol, a Copa do Mundo, o ano que vem, por exemplo, serão adquiridos, já está sendo tomada a iniciativa de comprar grandes geradores, que é para realmente não corremos o risco durante a Copa do Mundo e faltar energia. E fora outros detalhes que não tenho tempo para falar aqui. Aquela questão dos postos que vocês levantaram aqui, nós já tínhamos levantado também lá. Tem que ter o critério da ANEL com a ANATEL e encontrou a saída, e foi o que eu escutei hoje aqui, já faz parte da minha sugestão. Esses inúmeros projetos que tem lá é possível, nós fazemos a fusão de alguns. Sobre a regulamentação, mais uma vez, nós dependemos quase da orientação para o nosso aprendizado da ANATEL. E eu quero aqui cumprimentar, João Mori, em nome de você a todos, quando vocês abriram hoje um assunto muito importante que eu estou debatendo também, falando sobre a situação macroeconômica do país. Isto é fundamental. Nós estamos falando de investimentos, estamos falando de perspectiva de crescimento da nossa economia. Achei fundamental sendo a primeira. E também dizer que nós estamos à inteira disposição. O deputado Alessandro Mollon já teve na nossa comissão, estamos lá trocando ideias também. E quero aqui agradecer, já estourei o tempo, e me colocar à disposição de vocês para continuarmos trabalhando, independente depois do resultado, independente da regulamentação, estaremos à disposição, porque isso é uma questão que interessa para o cidadão, interessa a todos os brasileiros, e é muito importante para a nossa economia e para a nossa segurança.